O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre Hackintosh, a arte da craqueagem de rodar o sistema operacional da Apple, o Mac OS, num computador PC comum. Quem acompanha o canal viu que algumas semanas eu trouxe uma comparação entre um supercomputador que eu montei com peças avulsas, compradas no mercado brasileiro, peças que você encontra facilmente em qualquer loja, com desempenho semelhante a um Mac que custava cerca de 90 mil reais e que batia a versão mais básica, que custa cerca de 56 mil reais aqui no Brasil. Então eu fiz essa comparação, o meu supercomputador contra o Mac Pro, meu supercomputador rodando o Windows, fazendo os testes para ver quem tinha um desempenho melhor. E o nosso supercomputador acabou empatando, mas ganhando na maioria dos testes, provando ali que para o cara que não necessita de alguma ferramenta, de algum aplicativo específico que só roda no Mac OS, que o cara pode optar por um PC com Windows numa boa, que ele não vai ter problema nenhum. Então, feitas essas comparações, os inscritos pediram Baltar, mas como seria se essa máquina rodasse o sistema operacional da Apple? Um Hackintosh. Então eu decidi fazer esse teste e testei o Mac OS aqui durante alguns dias e vou trazer os resultados para vocês no vídeo de hoje. Bom, o nosso teste foi feito com o Ryzen 3900X, o mesmo computador, apelidado carinhosamente, de Frankenstation. Ryzen 3900X, Ryzen terceira geração, placa-mãe X570 TUF, The Ultimate Fighter da ASUS, 32GB de 3200 e a RX 5700. A diferença básica é processador AMD, enquanto a Apple usa processador Intel, Xeon W, processador de última geração, de 8, modelo mais básico, 8 núcleos 16 threads. A gente testou também contra o de 12 e 24, que é o modelo mais caro, tem outros modelos também, tem até de 48 núcleos. Isso aí é uma insanidade tremenda. Então a Apple usa Intel e na placa de vídeo a Apple usa a Radeon também. Só que a RX 5700, os chips para a Apple baseados no chip 5700, ainda não saíram. Então a gente só tem lá uma informação dizendo que virá posteriormente alguns Macs com esse novo chip. Então, eu instalei o Mac OS Catalina 10.15.1 e rodando com a RX 570 e depois o procedimento mandava que eu instalasse a RX 5700 posteriormente, depois da instalação. Então eu fiz tudinho ali, tudo funcionou perfeitamente, como os conformes. Eu instalei, fui lá, tirei, fiz tudo que tinha que fazer e coloquei a RX 5700. Só que antes de eu colocar a RX 5700, eu fiz alguns testes, como o Geek Bank, na RX 570. E eu vi, bom, o desempenho primeiro no Geek Bank, do processador, o desempenho foi excelente, muito parecido com o desempenho que a gente conseguiu no próprio Windows, um empate técnico. Mas, na placa de vídeo, com o OpenCL, fez cerca de 30 e poucos mil pontos e depois com o Metal, que é uma API da própria Apple, uma API proprietária, ele fez cerca de 50 mil pontos, alguma coisa assim. E eu falei, beleza, eu vou botar a RX 5700. Coloquei a RX 5700 e tudo iniciou perfeitamente. E quando eu estava usando, eu percebi que a primeira coisa que eu fui testar foram os vídeos em 4K. Eu percebi que os vídeos em 4K, eles estavam travando. O som dava uma bugada. E eu tentei outro em 8K, né? Porque quando você bota vídeo em 8K, você vê que o uso da placa de vídeo vai lá no alto, no Windows principalmente. E travando, estava travando muito. Não era a internet, era a placa de vídeo. E eu decidi fazer os testes do Geek Bank também. E, para minha surpresa, o desempenho foi o mesmo da RX 5700 para a RX 570, que é um absurdo, né? A gente sabe que a RX 5700 XT, que é a que eu testei, ela tem um desempenho bem acima, muito acima. O desempenho dela é comparável a uma 2070, 70 Super ali, fica entre as duas. Então, é um desempenho muito alto e que não estava sendo totalmente aproveitado. Eu não sei qual foi a gambiarra que as pessoas fizeram para que a RX 5700 funcionasse, né? Porque no site da AMD não tem drive. No próprio site da Apple diz que ainda não tem essa placa disponível para o Mac. Então, me parece que eles fizeram uma gambiarra ali para detectar a placa. Mas que a aceleração da placa não está funcionando perfeitamente. Só que aí eu fui fazer um outro teste. Eu decidi instalar a Steam. E, sei lá, de centenas de jogos que eu tenho na Steam, somente o Shadow of the Tomb Raider ali. Era um jogo interessante para que eu pudesse testar o desempenho da placa. Então, eu instalei o Shadow of the Tomb Raider. Rodei o jogo. E, curiosamente, ele teve um desempenho muito próximo de uma 5700. Não sei se é XT, mas ele aguentou ali cerca de... No benchmark com tudo no máximo, né? O jogo, no preset máximo. Ele fez cerca de 52 quadros em média, né? E jogando ali ele ficou em 60 quadros, 1440p, que é um desempenho, sei lá, excelente na minha opinião. Eu lembro que eu testei a 2070 e era mais ou menos isso na época. Não fiz nenhuma comparação, foi tudo de cabeça. E o jogo rodou bem até, né? O problema é que de uma biblioteca de centenas de jogos, só, sei lá, menos de 10 estavam disponíveis para mim. Então, a RX 5700 XT, na minha opinião, ela não está madura suficiente para você usar no computador da época. Isso pode ter deixado a minha experiência um pouco frustrante. Eu esperava que ela tivesse realmente um desempenho de 5700 XT. Fora isso, eu tive alguns problemas no boot. O boot às vezes funciona, às vezes não funciona, com o Clover. E mesmo quando ele funciona, você tem que sempre apertar ali, botar pelo Mac. Como se fosse um Lilo, mas ele não tem um tempo, né? Para poder iniciar o sistema sozinho. E fora isso, o FaceTime não funcionou. Consegui logar no FaceTime e o resto funcionou. A loja funcionou, o Final Cut funcionou, o Xcode funcionou, o OBS funcionou. Tudo funcionou perfeitamente. Tudo funcionou perfeitamente. Parece ali que eu estou rodando um Mac e, sei lá, FaceTime, sei lá, quem usa o FaceTime, cara? Sinceramente, eu não conheço ninguém que use. Tem como você fazer funcionar. Mas você vai precisar fazer mais passos do que eu tive que fazer. Então, eu fico com uma parada muito mais cansativa. Você fica quebrando a cabeça ali. E eu, sinceramente, não achei que valia tanto a pena, sim. Então, funcionou. É lógico que se o cara quer ter um Mac, se o cara quer ter um Hackintosh, porque hoje em dia a pior solução de todas é você realmente gastar 50 mil no computador. É totalmente fora de cogitação. Se o cara precisa ter um Hackintosh, porque ele se acostumou a trabalhar, por exemplo, com o Final Cut, e quando o cara começa a trabalhar com uma ferramenta, o cara começou a trabalhar com o Photoshop, desde que, sei lá, que ele se entende por gente, o cara chega e oferece um GIMP pra ele, o cara vai falar, pô, filhão, não dá. Entendeu? Ah, mas o GIMP é excelente. Beleza, mas eu tô acostumado com o Photoshop. Não tem como eu trocar mais, entendeu? Já tô calejado. Quando o cara usa, por exemplo, um Final Cut, é difícil o cara ir pra um Premiere, é difícil o cara ir pro Vegas. Então, se o cara realmente precisa, como no caso do Xcode, eu acho que o Hackintosh é válido. Ele funcionou, digamos aqui, na minha opinião, que, sei lá, 85%. Eu digo 85%. E isso com peças compradas não pensando muito em fazer um Hackintosh. Ou seja, se o cara realmente quer, eu recomendo que o cara compre peças da Intel, né? Compre uma Vega. É lógico que a RX 5700 daqui a pouco vai estar disponível, funcionando perfeitamente. Mas compre uma Vega, compre uma RX 580, que são placas que são idênticas àquelas que estão disponíveis pro sistema operacional da Apple. Inclusive, o processador. Por exemplo, o Final Cut, ele usa o Quick Sync, que não tá disponível nos processadores AMD pra poder acelerar a renderização. Então, tem algumas vantagens ali. Você ter, sei lá, algo mais próximo do que aquilo que a Apple oferece. Agora, na minha opinião, na minha opinião, é muito mais fácil você mudar de sistema operacional do que você mudar de programa que você usa. Por exemplo, o Final Cut eu vou mudar pro Vegas, porque não tem. Entendeu? Eu vou mudar do Photoshop pro Gimp, porque eu não tenho dinheiro pra pagar mais a Adobe. Então, é muito mais fácil você mudar de sistema operacional do que você mudar a sua aplicação ali que você trabalha com ela. Por quê? Por exemplo, o Windows é um operacional tão seguro quanto o Mac, que é tão seguro quanto o Linux. Essa diferença é o cara que tá usando o sistema operacional. Eu vejo muita gente preocupada com, nossa, meus processadores Intel estão cheios de falhas e tal. Agora o cara consegue acessar o que tá residente ali na memória cache L1. O cara tá preocupado com isso, mas não tá preocupado com a craqueagem que ele tá fazendo, com o site do frota que ele entra pra baixar torrent. O grande problema tá nos usuários. No próprio macOS, toda vez que você vai instalar um software, vai executar um software, ele pede a senha de investidor. No Linux também. No Windows, eu não vejo ninguém usando o sistema operacional como usuário comum, sem ser o usuário administrador. Todo mundo usa com usuário administrador. Então, tem uma série de falhas ali que as pessoas que não sabem usar, acabam cometendo e o sistema operacional fica mal falado. Por exemplo, tinha uma atualização disponível pro Catalina 10.15.2 que eu não consegui fazer. Então, imagina se fosse uma atualização, sei lá, primordial. Porque o software você consegue atualizar. Mas o sistema operacional, por exemplo, o Photoshop atualiza, mas o sistema operacional não. Então, imagina que é uma atualização pra que o Photoshop funcione melhor, pra corrigir algum bug do Photoshop, alguma coisa assim. E você vai ficar travado. Porque pra você fazer aquela atualização ali, você vai ter que ver um monte de coisa. Um monte de fórum. Quer dizer, é uma parada que pode acabar atrasando muito o teu trabalho. Então, eu recomendo pro cara. Se o cara precisa de um computador que dê uma agilidade pra ele, que o Mac dele hoje em dia não dá e que ele não tem grana pra poder comprar um Mac, eu recomendo que ele se acostume a usar o Windows. Simples. Se acostuma a usar o Windows. Se você... Tem muita gente que fica fissurada em sistema operacional. Eu vejo muita gente fazer um teste de sistema operacional pra ver se o sistema operacional tem uma calculadora, maneira, tem uma agenda eletrônica. Caralho, o sistema operacional, cara, ele serve pra gerenciar os recursos da sua máquina pra dar suporte ao hardware que você tá instalando ali pra tirar todo o proveito possível do hardware e pra fornecer um ambiente seguro pra você trabalhar com as aplicações que você precisa. O sistema operacional é isso, cara. É lógico que tem uma diferença de um pro outro. Alguns trazem umas facilidades a mais que os outros não têm. Mas se você não é um especialista em sistemas operacionais, não fica perdendo tempo com o sistema operacional. Não fica perdendo tempo com isso, cara. Instalou o Windows. Ó, eu preciso do Photoshop, eu preciso do Corel Draw, eu preciso de um sistema pra editar, por exemplo, um Adobe e tal. Tem tudo no Windows? Beleza. Eu vou lá e pego tudo no Windows. Ah, mas aí tem o Final Cut. Aí eu vou ver o que eu faço. Eu só uso o Final Cut. Então eu vou ver se eu faço um Hackintosh e tal. Ah, mas eu uso o GIMP, eu uso não sei o que. Então você pode usar o Linux. Entendeu? Agora, você tem que ver o que é melhor pra você. Simples. Quando você tá usando uma parada que não é nativa, pode ser que você encontre algum problema. Vamos supor, a minha RX 5700 deu pau. Eu vou mandar pro RMA. Eu vou ter que arrumar uma outra RX 5700 pra colocar num sistema desse. Igual. Porque se eu coloco, por exemplo, no Hackintosh lá, a minha 570 de volta, ele não inicia. Eu tinha que botar a 5700, fazer algumas alterações, e depois voltar com a RX 570 pra que ele funcionasse. Então o cara acaba perdendo muito tempo. E às vezes o cara profissional que trabalha sozinho, ele, sei lá, perde um contrato, perde uma oportunidade por conta disso. Problema que ele não teria. Porra, a minha placa de vídeo queimou. Caralho, tem uma velha que espeta no Windows que tá funcionando. Entendeu? Que tá funcionando. Tudo nativo, tudo com drivers novos, atualização de segurança. Então eu recomendo que o cara use o que é melhor pra ele. Use o que é melhor pra ele. Se o cara precisa de um Hackintosh e não tem grana pra comprar, o Hackintosh, pesquisando muito quais as melhores peças lá, é uma opção, mas na minha opinião não é a melhor opção. A melhor opção é você utilizar o seu sistema nativo ali, compra o teu Windows original, ou sei lá, usa o teu Linux, alguma coisa que você sabe que você vai ter um suporte, vai estar tudo funcionando, beleza. A minha placa de som, ela ficava, toda vez que eu iniciava a placa de som off-board, a placa de som on-board funcionou perfeitamente. A placa de som off-board não tem nem drive no site da Asus. O volume do microfone e o volume da caixa eram o mesmo volume. Então, quer dizer, é uma gambiarra. É uma gambiarra que funciona. Funcionou 80% ali, mas não é algo que eu usaria. E como o sistema operacional é uma coisa que você pega muito rápido, porque hoje em dia você não necessita tanto, ele é quase uma camada de abstração ali pra você trabalhar com os softwares que você precisa, eu acostumei. Eu acostumei muito rápido. Eu nunca tinha pego um macOS pra usar por tanto tempo. Era sempre pegar o computador de alguém, fazer não sei o quê, pega uma pasta, compartilha aqui, tem que precisar compartilhar uma pasta. Então, era sempre assim. Então, agora eu peguei pra usar, então rapidinho eu já sabia onde tava tudo. Entendeu? Então é uma questão de costume. E pro cara que realmente acha que ele precisa de um Mac, não precisa de um Mac, cara, cara, talvez você não precise de um Mac assim. Tem o meu amigo lá, o Louie, ele tem um iMac que já dura 10 anos, né? E agora o iMac dele foi pro saco, porque ele tinha uma HD 6970 da AMD, uma placa específica pro Mac, né? Um chip separado, porque o iMac é tudo juntinho. A placa queimou. Não aceita nenhuma outra. Não aceita nenhuma outra. E nego tá cobrando 2.500 reais numa placa. Antigamente a gente tinha lá, o Mac era bonitão, e o caralho, o Windows era feio pra caralho, a gente sabia que tinha isso, né? Mas hoje em dia o Windows é tão bonito quanto o Mac. Eu acho até mais bonito, mais agradável, mais fluido de trabalhar do que o Mac. Durante muito tempo eu vi o Mac e falava assim, caralho, é fluidez dessa porra. Hoje em dia o Windows, na minha opinião, é melhor. Eu lembro também quando eu ficava quebrando a cabeça com o Linux pra botar aquele cubo maldito. Eu lembro que tinha um cubo maldito, cara, no Linux, que era um desktop que você ficava girando com vários desktop. Caralho, eu botei aquela porra pra funcionar, maluco. Quando eu botei, eu ficava assim, caralho, girando o cubo. Sabe quando eu usei aquele cubo maldito, cara? Nunca. Até a Microsoft tinha botado vários desktop, tirou. Entendeu? Então você perde, eu mexia com o sistema operacional. Então, beleza, aprendi muita coisa fazendo aquilo ali. Mas pro cara que não trabalha, cara, sinceramente, não perca tempo com isso. É basicamente tudo a mesma merda. A diferença é que uns rodam nativo, né? As empresas dão muita atenção pros drivers do Windows. Você vê aí NVIDIA, Intel, AMD lançando um drive frequentemente, né? E no caso do Mac, você usando a parada de uma forma não nativa e até o Linux, né? Que não recebe tanta atenção de drive de fabricante quanto o Windows. Talvez você possa ter um problema ou outro. Então, pro cara que é profissional, quanto menos problema ele tiver, melhor. Agora, saiba usar, né? Não vai ficar na craqueagem e baixando o torrent no site do Frota Abelio Prisioneiro. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço. Se vocês quiserem ver um vídeo como fazer a instalação do Hackintosh, diz aí. Você consegue achar vários tutoriais aí na internet. Mas se vocês quiserem que eu faça um, eu faço um pra galera. Um grande abraço a todos. Compartilhem o vídeo aí, curte, porque isso ajuda bastante o canal. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.